Café na bicicleta aí sacana E pra esse tempo saana, ele vai... Ô minha roda Coi sacana, tá com dificuldade aí Deixa que eu abro pra você Ô Lorde, tem carregador, véi? Tenho Enfia aqui Qual é, Lorde? E aí, meu parceiro? De boa, Deus, ele tá aí Ela vai descarregar Baixa pra carregar E você tem uma cabeça aí? Ai, porra! Só vai entrar no mar Quem tiver com a máscara Não desce aí, Lorde Lorde Oxi Sacana, eu tô... Oxi Porra, gordo, você fudeu, gordo Você fudeu você aqui, ó Que onda faz isso aí, véi? Vê quem mandou trazer a porra da máscara, véi?